Música Há muito tempo os moradores do bairro Gameleira 2 esperam a implantação de uma praça. Desde a construção do setor que os moradores aguardam da prefeitura, a construção de uma praça. Cansados de esperar, eles aproveitaram o entulho do lote e muita criatividade para fazer essa área de lazer. Os moradores utilizaram pneus velhos, restos de gramas, mudas e madeiras para fazer os bancos. Alguns materiais foram de doações, mas a maioria foi de reciclagem. O quarteirão foi destinado a construir uma praça. E tanto é que nada até hoje foi feito, não sei em quantos anos que já tem esse quarteirão destinado a isso, sem nada. Então, ao longo do tempo, a iniciativa, eu sempre tive uma iniciativa boa de fazer as coisas. Então, a melhor prática que eu tive foi essa aí, de estar limpando e construindo. Moradores vizinhos também estão aproveitando para conhecer a pracinha. Tarde aqui, já está começando a vir reunir pessoal. Já vem pessoal lá, sabe, de duas, três quarteirões para baixo, para vir sentar, conversar, aproveitar, fazer uma doação de alguma coisa. Obrigada.